Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é domingo e hoje é dia de animação, deixa eu ver. De, não quero falar não, de exame de sangue. Pessoal, hoje é dia de exame de sangue e as meninas estão super animadas, né meninas? Super animadas. Eu quero saber se vai doer ou não. Então é isso, galerinha, vamos lá com a gente ver essas gatinhas fazendo exame de sangue. Bora lá? Não! Galerinha, Mari já tá chorando antes mesmo de começar a fazer o exame. Lika tá aqui ainda espertinha, né Li? Até chegar a hora. Mas é que Mari já tá chorando, né mãe? Oh, meu Deus, que calinha mais linda. Eu vou fazer o exame. Quando chegar lá, eu vou fechar os olhos. Você vai fechar os olhos, né? Sim. Eu vou chorar. Porque aí não vai chorar, né mãe? Se não for a irmã tirando, eu vou... Aí não vai vir. Então, mãe, eu vou ter a primeira. É, Lika escolheu, pessoal, se é a primeira, porque ela disse que não pode ver a irmã tirando, porque senão ela vai chorar, né mãe? E Mari quer que a Elisa seja a primeira, né filha? Eu não, eu não. Porque ela sempre é a primeira. Não, é porque a Elisa disse que ia sair a primeira, só que ela vai mais hoje orar e eu pedi que seja a primeira. Oh, coisa linda. Pessoal, a gente tá aqui fazendo o cadastro, né filha? Esperando pra ser chamada, né mãe? É. E a carinha tá séria, gente. Lika, agora Lika tá corajosa. Vem cá, Lika. Conta aí pra galerinha que você não tá com medo. Nada. Hã? Não. Eu só tô com frio. Tá com frio? Tá com frio e mais o que que você tem a gente também? Fome. E fome, né mãe? Eu também tô com fome. Eu tô com fome, tô com frio e tô com medo. Fome, frio e medo. Por que a gente colocou a água que não é de manta? Eu tô com fome, frio e... E medo, tá? Não. Não, eu vou olhar. Galerinha, estamos indo agora fazer o exame de sangue. Olha Lika. Tchan, 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 tchan. Bora Lika. Marcelo. Entra ali, mamãe. Nessa? É nessa. A moça tá te esperando. Pessoal, já estamos aqui sentadinhas esperando, né chuchu? Chegando a hora, chegando a hora. E tô vendo a coragem desaparecendo dessa menina. Já tá escondendo o bracinho. Mas ela é corajosa. Ela é corajosa. Tá bom. Vira o bracinho. Fecha o olhinho, fecha o olhinho. Deveu nem querer. Ela também não vai ver. Por quê? Escolha o bracinho pra ver melhor. É. Escolha o bracinho. Tem uma linha bem linda assim pra tirar esse sangue aí. Vamos? Mas é embaixo, ó, esse gosto. Atrás da grafinha. Olha onde você tá, pra ver qual é melhor. Vira-se o bracinho. Você sabe fechar o meu. É muito bonito. Na hora deении. Combinado? Vai jogar uma. Vai fazer um pouquinho, tá? Um. Aí você vai chamar. Ai, deixa. Deixa. Vale, gente. Tchau. Abra a mão, fica calminha, calminha para o sangue sair mais próximo, isso, isso, quer dar uma olhadinha? Olha que sanguezinho lindo, está tendo um negocinho para viver, olha que sangue lindo seu, está passando aqui, olha cheio de tubinho, olha o tubinho cheio. Se quiser ficar com o olho fechado, pode ficar com o olho fechado. Vai ficar com as olhinhas de novo? Corajosa. Nem chorou, essa daqui está corajosa mesmo, não é mamãe? Diga que as seguidores que vão fazer de uma olhada. É uma picadinha. É só uma picadinha, não dói, não é filho? Já está dando risada? Já está sorrindo. A moça foi de nove e meia, moça. Foi uma nota excelente. Foi, acabou. Acabou, mãe, parabéns. Você está maravilhosa. Filhinha? A sua irmã não chorou, você vai chorar, filhinha? Não, você não fez. Ei, filhinha. Não, não chora, minha picadinha. Galerinha, agora é a vez de Mari e ela já está aqui chorando, não é filhotinha? Sim. E ela, quando era pequena, nunca chorou. Estava com o braço assim, é que nem a Elisa. Não é filha? E agora? Sim. Foi ela. Hã? O quê? 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 Deixa eu jogar assim um pouquinho. Não, não se preocupa. Dá, mamãe, dá. Pronto, mamãe, pronto. Tá vendo? Respira. Aqui tá, não tô pensando que só está lá. Entendeu, mamãe? Calma, mamãe, calma. Agora já foi, que nem eu. Não, não foi. Olha, Lizinha, tá vendo? Foi rápido, né? Foi rápido, a Lizinha aqui assistindo. Acabou, pessoal. Deu tudo certo, né, mãezinha? Tá, tá. Foi tranquilo. Que bom. Chegar tá mole. Que relaxou aqui. Não vai, mãe. Agora a gente vai comer um pouquinho, né, mãe? Tá tudo com fome. Lanchinho, liberada. Tá bom, brigadão, viu? Obrigada a você. Foi ótima. Galerinha, elas já fizeram o exame. Cadê, Chuchu? Aqui. E agora estão fazendo um lanchinho. O Lika tá comendo um pãozinho. E Mari? Bolinho. E depois um pãozinho. Esse bolinho é muito bom. Esse bolinho é bom, é? É. É um pedaço. É um pedaço, pessoal. Tá com uma cara boa mesmo. Galerinha, o exame de sangue já foi feito. Mari continuou aqui, ó, comendo aqui no carro. Porque comeu, pessoal, três pedaços desse bolo. Foram três, filha? Foi dois e meio, porque ele é rumi dois. E mais um rastinho de Elisa, não foi? Esse aqui, outro rastinho de Elisa. E um pouco. Lika? E um pouco de água. E Lika quer ir pra casa, gente. Porque ela disse que quer tá com fome, porque não comeu o bolo todo. E quer tomar a vitamina dela de banana, que ela toma todo dia de manhã. Não é, Chuchu? Chuchu tá toda séria, meu Deus. Então é isso, pessoal. O vídeo vai finalizando aqui, por aqui. Deu tudo certo, galerinha. Podem fazer o exame de sangue tranquilo, porque não dói. É só uma picadinha. E pronto, acabou. Lê isso, filhas. Gente, é bem legal. É isso mesmo, mamãe. Quando eu fui levantar, eu já me queria doer. É, nem dói assim. A gente tem mais nervosismo, medo, né? Mas dá tudo certo. E um e que o medo deixa ele pior. É isso aí. Demora mais. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Está um pedaço de bolo errado. Cai um pedaço de bolo na água de Mari. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Dá o seu like. Compartilhe esse vídeo com vocês, amigos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.